aí pra vocês no canal, e hoje eu estrago as missões da sexta temporada aí pra vocês, capítulo 2 aqui na sexta temporada, no capítulo 2, estamos nessa missão dessa semana que é dançar na cozinha do Burger a gente consegue 24.000 XP pra nossa conta, e a gente já vai upar diretamente pro nível 99 aí, um passe antes de terminar, um passe de batalha então bora lá fazer essa dancinha aí, que é a missão da semana vamos ver se ele consegue fazer, que tudo é certo, é isso aí, e bora lá estamos com o Neymar aqui, já conseguimos o personagem do Neymar bora encerrarmos essa missãozinha doida a missão das armas eu não consegui fazer todas, e aqui está o nosso querido Burger é só chegar aqui e dançarmos, né, vamos dançar aqui nele aqui seria aqui, e 24.000 XP pra conta aí sem livre bucks, eu espero que vocês tenham curtido essa missão eu vou ficando por aqui, um abração a todo mundo, até a próxima fiquem com Deus, e eu fui